E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte nesse vídeo aqui do Controle 2 eu gostaria de trazer pra vocês um pouquinho de Mortal Kombat 10 Modo 1 jogador Ao invés de entrar na história, que é algo que eu tenho feito no meu canal Eu vou entrar aqui em torres Torres tradicionais E a gente vai fazer uma torre completa com um personagem Diferente Que eu não usei no meu canal Então vamos selecionar essa torre aqui E a gente vai usar O Goro galera, vamos nessa Ele tem aqui 3 variações Eu vou usar a padrão Que é Guerreiro Kuatán Tem também a Fúria Tigrar E Presas do Dragão Vamos nessa Dificuldade médio, mesma dificuldade Da série, da campanha que eu Que eu venho fazendo no canal E caraca, logo de cara O Quan Chi, beleza meu Belezinha O Goro é muito fácil de usar Ele é muito apelão Não acho que teremos grandes problemas Pelo menos não na parte Inicial Vamos nessa O Príncipe do Shokan O Príncipe do Shokan Você levou o Exoterra A ruína E agora levarei você Ai ai, vai apanhar Ai caraca Não velho É pra você apanhar Ae Ó que louco Como assim cara Como assim Como assim velho Eu não sei como que ele desviou desse golpe Que esse golpe aqui deve ser praticamente ganhar o round fazendo isso Ae Hahahaha Otário Ah não Ok, vou te dar um combo então E derrotamos Foi muito difícil cara Como é difícil usar o Goro Deixa eu ver os outros movimentos que ele tem Isso aqui Isso aqui Eita O quê Esse golpe aqui é legal também Esse combo Ai a gente dá uma pula Ai Só pra ele não esquecer do trauma Que ele pode a qualquer momento ser pisoteado Ai como que você bloqueou meu raio-x cara Que desnecess... Ô Quanti Não estou gostando dessa história não cara Vamos matá-lo Eu curto demais Esse fatality aqui do Goro É muito louco cara Muito bom Nossa eu estou com 38 mil moedas Eu não tinha noção Jax Mais um Mais um pra apanhar Coitado né cara Eu estou com dó Todo mundo vai perder Goro apelão Vocês estão ligados como que é Ótimo Vai sofrer Acalma do plano terreno Já estou de saco cheio disso Round 1 Fight Olha isso velho A simplicidade cara De destruir esses otários Não Toma essa Voa longe Beleza Vamos destruir ele na... Ah eu queria pisotear nele Aí beleza Nem matou? Ok assim eu mato Mano é muito da hora usar o Goro Véi Ele é um personagem da hora E ele é muito forte Eita véi Ok raio x pra você apanhar Ó Oh Que isso véi? Ae né Show de bola mano O maluco é muito bruto velho Muito, muito, muito bruto Ai 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 Quem será o próximo coitadinho? É legal que vocês estão vendo personagens com outras roupas agora também Tipo Sub-Zero usando a veste clássica dele Não precisamos ser inimigos Lute, ou admita sua covardia Somente se necessário Round 1 Mancada porque ele ta usando essa roupa esquisita véi Eu achei que ele ia usar a roupa clássica Otário Otário Para de fazer gelo mano Parece otário trouxa mano O maluco vacilão Isso O que? Toma essa mano Cara Ele não achou que ele ia conseguir dar porrada na gente Com eficácia né Existe isso Uh, uh Não Não Ae Isso Ah mano Parou Parou véi Ah Mentira que ele conseguiu desviar Ah mentira que ele conseguiu desviar Mano Sub-Zero véi não faz isso comigo não eu vou ter que te quebrar inteiro Goro Goro vence Fatality Mais um inimigo eliminado Cara que frustrante eu queria que vocês vissem Sub-Zero na roupa clássica dele e ele me aparece assim com a roupa de pai de família usando máscara Ermak Ermak Eu não gosto do Ermak cara Eu gosto do Smoke, do Noob Saibot, dentre os personagens alternativos O Ermak Num... Num sei véi Num flui pra mim Merdo Merdo Você abriga as almas de Shoukhan? Fernanda Merdo 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 Utário Merdo Apanha vacilão Uuih Ahh Não, não é natural isso não véi 700 Seu trouxa Toma essa, bobalhão Isso, eu sei Eu xinguei o cara Tipo, muito ofensivamente Ok, já era Apanha aí, otário Ui Cara, é muito bruto, véi É muito bruto Não, maluco Pra que, ô? Que desnecessário, Armaki Eu vou sair te dando porrada Vamos agarrar ele Ai, não consegui Ok, raio-x, então Ele pediu, né? Ele falou assim Cara, por favor, me destrói Me, me Me assim, quebra inteiro E acaba comigo Goro wins Fatality Edu wins Belality Surra de Palmolity Ok, destruímo, véi Muito bom, Goro, você está de parabéns Eu não curto muito Farah Thor Farah Thor É o jeito de falar, né, cara? Eu não sei, eu achei um personagem esquisito Mas, valeu, é inclusão no game Thor ser aborrecido Ah, tão engraçado Round 1 Fight Otários Impiedosos Tô vendo Seus trouxas Quebra bloqueio Cê é otário, mano Trouxa Ah, vou te quebrar Vou te quebrar Nossa, mano Que brutalidade, véi Apanhou Ele, ele implorou Pra apanhar Ok Dá pra ganhar um round inteiro Assim, eu acho Olha que fácil Será que a gente vai pegar um perfect assim Só apelando Oh, otário Coisa bonita de se ver O cara mó apelão Mas pegou o perfect Beleza, então Caraca Mano Personagem mais da hora de usar Quando cê quer apelar muito Olha, o oponente 6 Na luta 6 Se você pega um perfect Cê consegue fazer uma luta secreta Pelo menos é o que eu ouvi falar Então, eu Cara Vamos ver como a luta vai Encontrei você Vamos apelar e ver se a gente consegue um perfect Ah, seu cretino Ah, eu não vou apelar de Continuar apelando Porque esse round já era de perfect Ai, desperdicei Cara, eu odeio esse cara Ahn O que? Pô, eu queria muito pegar o perfect Eu vou tenta Ahn Não vou tentar não Já era Que pena Não, véi Parou Não é rápido o bastante Toma esse combo aqui então, cara Esse aqui também Opa É Otário Calma aí, cara Morre no raio-x Vai Pô, que pena que eu não consegui pegar o perfect aqui Mas pelo que eu vi Na sexta luta Você pegando o perfect num round Você Terminando A luta também num fatality Você vai pra uma luta secreta Alguma coisa assim Vamos ver como vai ser a Kitana É sempre bom observar os movimentos dela Sabe? Tomou já a porrada E já era Não, menina Tá muito estressada Isso Otária Levantamos dando raio-x, cara Quebrando esse pescocinho, véi Deixa eu dar uma peitada nela Isso Cara, esse golpe é interessante, né O uppercut é louco, véi Deixa eu tentar fazer uma parada aqui Aê, mano Acertei a versão mais forte Muito bom usar o Goro, cara Cês tão vendo como tá fluindo Eu que não sou um bom jogador De jogo de luta Consigo usar o Goro na maior facilidade Usando movimentos básicos dele Só coisa tranquila Kung Jin Vai apanhar Eu acho que se eu perder pra alguém Eu perco só pro Shinnok Se bem que agora que eu falei Que eu não vou perder É capaz de dar zica, né Sabe como o Murphy é, né Não vem Otário Kung Jin tava dando dano pra caramba na gente, hein Já era, véi O Goro é muito bruto, mano Os golpes dele são muito fortes Cara, eu não sei esviar direito Desse golpe que ele tá usando Beleza Não Ah, não Ah, não Ok, acertamos a versão especial desse aqui Já era, véi Não Ok, agora sim já era Bom demais Esse Fatality Cara, bom demais Agora me parecia que a gente iria enfrentar o Goro Então é Goro contra Goro 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 Ah, vamos ver se é isso mesmo Ih, véi Tá bom Vamos descer a surra nesse tal de Goro Um rival Aquele que vai vencer em você Prepare-se para o combate Round 1 Fight Otário Já ia apelar, né Seu vacilão Só eu posso apelar aqui Ah Que isso Pra que, cara? Caraca, mano O problema de enfrentar um Goro É que o Goro pode ser apelão Tá ligado Então vamos tentar A gente tá sempre A frente no combate Não Boa, moleque Boa, garoto Isso aí Caraca Mandamos bem Só que sobraram aí Dois braços no Goro Cara, a gente arrancou Dois braços Duas pernas E o louco É que o jogo Tipo É diferente, né Você tá com o seu modo a ver Os membros todos Arrancados E sobraram dois E sobraram dois ali Vamos ver contra o Shinnok Como que eu me saio Eu acho que a gente vai conseguir Passar de primeira Mas eu não tenho tanta Certeza Cês sabem Shinnok é Shinnok Bichinho é apelão É forte Chefão Etc É bom reencontrá-lo Meu príncipe Não me alinharei a você Senhor das sombras Então sua raça Está condenada Round 1 Fight O otário Apanha imbecilzão Esse golpe que ele deu agora É muito apelão Velho Ah não A magia que ele soltou Só de que a gente conseguiu bloquear Porque dá muito dano Caraca velho Que que houve com você Shinnok A magia que ele usou aquela hora Dá muito dano E é muito difícil de bloquear Essa Oh mano Ai velho Não sei nem o que falar A gente está indo tão bem Que eu estou feliz Essa dá muito dano Velho Ah garoto Corpem-se diante de mim Enquanto absorvo o poder do plano terreno Otário Vai apanhar Vacilão Que isso Velho Aê Boa Não Não Caraca Velho Fiquei até triste agora A gente estava indo tão bem Pra no fim acontecer isso Cara Que mancada Vamos de novo Seu vacilão Não Vai apanhar Cara Isso Olha isso Cara O bicho é bruto Mano Ah não Bloqueou Pra que Caraca Já era Velho Aí sim Mil Ó Vídeo Os Shokan tornaram-se páreas quando se recusaram a ajudar qualquer lado na guerra civil da Exoterra. Mas com o fim do conflito, o Príncipe Goro decidiu retornar ao cenário político. Os exércitos de Kotal Kahn estavam enfraquecidos por anos de batalha. Os rebeldes de Milina estavam espalhados. Foi fácil para os Shokan tomarem o controle. O recém-coroado Imperador Goro mandou exterminar seus rivais. Nenhum Oshteg, Kaitin, Edenian ou Tarkatanio iria usurpar seu trono. É galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito. Se inscrever aqui no Controle 2. Se inscrever no meu canal pessoal. Confiram a série que está rolando de Mortal Kombat 10 no meu canal. Enfim galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. E é isso aí. Valeu. Falou. Falou. Falou.